A história de Davi teve sofrimento até o dia que Deus quis O dia que Deus bateu o martelo e disse Davi hoje é hora de levantar Davi levantou Eu não sei a quanto tempo você está parado na caminhada Eu não sei a quanto tempo você está parado no teu ministério Eu não sei a quanto tempo a tua vida está parada Mas hoje Deus manda eu dar ordem a pessoa Que os anjos dele estão passeando nesse lugar Está arrancando tristeza de coração Está arrancando angústia de coração Há uma presença de Deus que vai te envolver Há uma glória de Deus que vai te envolver Há uma presença de Deus que vai te pegar Você não vai sair daqui da mesma maneira Sinta a glória de Deus Sabe o que está fazendo Não pare, ele está vendo Fica de pé, fica de pé Todas tuas 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 tu Deus hoje está entrando dentro do coração de pessoas E derramando autoridade diferenciada Quem quer pega, quem quer pega Meu Deus, meu Deus Eu quero fazer um único convite para você Você que olha para mim e diz Brenda, eu estou me encontrando como Davi Eu não suporto mais, vem cá na frente Que hoje é dia de você receber do banquete Você que olha para mim e diz Brenda, hoje eu não suporto mais a caminhada Brenda, eu estou triste Brenda, eu acho que eu vou parar Corre aqui na frente, deixa eu orar por você Você que olha e diz assim Brenda, hoje eu estou como Davi Ninguém olha para mim, ninguém sabe quem eu sou Brenda, eu tinha um ministério Mas hoje eu quero parar Corre aqui na frente, deixa eu orar por você Venha rápido, que meu tempo está esgotado Você que olha e diz assim Brenda, há uma tristeza dentro do meu coração Corre aqui na frente, deixa eu orar por você Você que olha assim e diz Brenda, eu pregava Brenda, eu cantava Mas hoje eu parei Corre aqui na frente, deixa eu orar por você Você que olha e diz Brenda, lá dentro de casa está tudo confuso Ninguém dá valor, ninguém dá crédito Corre aqui na frente, deixa eu orar por você Hoje é dia de você participar do banquete Deus te chamou aqui hoje Deus te chamou aqui hoje Para participar do banquete Eu repito para alguém Deus te chamou aqui Deus sabe como as coisas estão dentro da tua casa E Ele está dizendo Hoje é dia de banquete Hoje é dia de banquete para a vida de pessoas aqui essa noite Deus está dizendo que hoje tem pão para a vida de alguém que é a palavra de Deus Deus está dizendo que hoje tem água para a vida de alguém que é o Espírito Santo de Deus A tua história não vai continuar da maneira que está A tua vida não vai continuar assim Quem está aí atrás, fecha os teus olhos Você aqui da frente, fecha os teus olhos Filho, eu vou te honrar Espírito Santo de Deus Ó Deus, eu quero te rogar só uma coisa Toca dentro da alma dela e arranca essa tristeza daí agora Esse espírito de depressão maligno Ó Pai, toca dentro da vida dela agora e arranca Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido Larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Olham todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou entrar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Escondendo Mas Deus mandou eu te dizer A tua alma e ao teu coração Aquieta o teu pensamento Pois eu estou trabalhando Aonde você pensa Que eu não estou trabalhando Aquieta a tua alma Pois eu estou trabalhando Aonde você acha Que eu não estou trabalhando Eu vejo Deus Eu vejo Deus Entrando dentro da tua casa E levantando uma pessoa Eu vejo Deus Entrando dentro da tua casa E transformando a vida De uma pessoa Que tem dado muito trabalho E Jesus mandava eu te dizer Conta três meses Conta três meses Foi o tempo que tu pediste Para dizer pai O Senhor faz de três meses Ou eu saio da igreja E Jesus está dizendo Filha Para te provar que eu sou homem Que não minto do que eu falo Dez meses Eu cumpro aquilo que é Libra Mede O Senhor você fará Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Vou te honrar Mão João Batista Vem cá Corre aqui na frente Por favor Assim dizia o Senhor Que aquilo que eu coloquei Sobre a mão de vocês Ainda não é tempo de deixar Porque não é nem o começo Daquilo que eu coloquei Dentro do coração De vocês Deus tem visto Quanto as coisas Estão difíceis Deus tem visto Que as vezes Tu corre para dentro Do banheiro Para chorar Para ela não ver Tu chorar Para se manter de forte Para fazer cara de durão Mas Deus também Manda eu te dizer Que Ele tem preparado Uma resposta Para a tua vida Tu oraste Para Deus Dizendo Oh meu Deus do céu Segunda-feira Tu disse Para Deus Deus Eu quero uma resposta Chamada provisão E Deus manda eu dizer Ao vosso coração Eu tenho levantado Pessoas Da onde vocês Não me imaginam Para trazer Uma provisão Grande Para a tua história Eu não vou deixar Os teus Passar fome Eu não vou deixar Os teus Perecer Enquanto tu olha Para o alvo Que é Cristo É o culto De ti Enquanto tu curta Dos meus Eu lhe calço E filha Se eu te digo mais Aquela loja Que tu colocou Em teu pensamento Dentro do teu coração Prepara Porque em questão De tempo Eu vou preparar Eu vou planejar Eu vou arquitetar E eu lhe entregarei E como um sinal Que é Deus Que está falando Ao som da minha voz Espera ao final De uma semana Eu vai levar Outra pessoa Dentro da tua casa Que você não conhece Que você não sabe Quem é E essa pessoa Irá corresponder A tudo Que o eterno Está dizendo Mas o Senhor Manda dizer Não é hora De desistir Não é hora De parar É hora De permanecer Eu não te chamei Para baixar a cabeça Eu te chamei Para levantar A cabeça Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar Sabe o que Deus me dizia? Enquanto eu orava por ti Deus me mostrava Um grande exército Dentro do vale De osso seco E eu olhei para Deus E disse assim Deus o que é isso? E o Senhor Mandava eu te dizer Que Ele já lhe mostrou isso Você não foi chamado Para ser uma pessoa comum Você foi chamado Para ser uma pessoa Que vai levantar Vidas que já foram caídas Orei a mão do Iacerebeca La Baia Deus colocou um projeto Dentro do teu coração Às madrugadas E Deus manda eu te dizer Filho eu estou levantando Um grande exército Para tu tomar de conta E quando eu levantar Não vai ter hora Para parar Porque a chamada Que tu me pediste Não é chamada De ficar dentro De quatro paredes Mas é uma chamada Evangelística E para te comprovar Que eu sou Deus Sobre a tua vida Olha a glória Que eu derramo Sobre a tua cabeça Olha o som Que eu derramo Sobre o teu corpo Olha os teus pés Pegando fogo Olha as tuas pernas Sendo anestesiadas Olha Deus Tocando dentro de ti agora Anestesia Jesus Toca nele Jesus Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Deus manda eu dizer para a senhora Que ele conhece a senhora Nos mínimos detalhes Tem coisa que a senhora Pede para Deus Que a senhora coloca cor Que a senhora coloca jeito Que a senhora coloca como Que a senhora coloca onde Que a senhora coloca local Teve uma coisa que o senhor Que a senhora pediu para Deus Que até estado A senhora colocou Nas mãos dele E o senhor mandava eu dizer Mas eu estou entrando Com providência Dentro da família Da senhora Oh glória Eu via o senhor Mandando eu dizer Para a senhora bem forte Que as vezes a senhora Sente falta De um abraço Tão grande Porque tem muita gente Que conhece a senhora Para pedir Mas não sabe conhecer A senhora para cuidar E o senhor Estava mandando eu dizer Para a senhora Eu tenho levantado Uma pessoa Para colocar do teu lado Aonde não vai só querer E aonde não vai querer Só dar prejuízo Mas eu vou colocar Uma pessoa do teu lado Aonde essa pessoa Que eu colocar Ela irá cuidar Eu vi o senhor Mandando eu dizer Para a senhora Que tem um grande Alívio Dentro da tua alma Entrando essa noite Ele está entrando Para modificar Arrancar aquilo Que era tristeza E colocar Uma alegria nova Arrancar aquilo Que era decepção E colocar um pronto De felicidade Eu vejo Deus Que conforto Eu queria que a igreja Fechasse os olhos Essa noite Pois há uma glória Tão grande Do eterno Há uma presença Tão grande Do eterno Que o meu corpo Está todo tremolo O meu corpo Está arrepiado Eu já não sinto Mais as minhas pernas Mas eu sinto A glória de Deus Aqui neste lugar E Deus mandava eu dizer Que aonde tem Alguém sabendo Ele está passando Eu encerro aqui Quando eu estava Dentro do meu quarto Eu olhei para Deus E disse Deus o que é Que o Senhor Quer comigo O que é Que o Senhor Quer comigo Porque eu não Entendo mais Se eu não tenho Eu quero trabalhar Para ter Eu falei Para Deus Dentro do meu quarto Há uma semana Eu entrei Dentro da loja Falei Deus eu quero E eu não quero De outro jeito Eu quero desse jeito Só que eu olhei Para o Senhor E falei Eu quero Ok Eu olhei Para a carteira Não tinha dinheiro Mas eu quero Minha mãe sabe Pensa no menino Enjoado com roupa Eu não visto Qualquer roupa não Irmão Eu sou filho de rei Filho de rei É príncipe E príncipe Veste bem Falei Senhor Eu quero E eu não aceito De outro jeito O Senhor O Senhor falou Amém Teu coração Entenda isso Um pregador Da palavra de Deus Nunca ministra Uma palavra Sem antes Deus ter falado Com ele Naquela palavra E Deus Essa noite Está dizendo Para alguém Neste santo lugar Tu vem aqui Na quarta Do renovo Receber algo De Deus Mas o que Deus Tem para tua vida É ânimo É graça É força E Deus Ainda diz Alguém Eu estou Derramando Uma glória Sobre este lugar Fecha Deus Olhos Eu só quero Orar por você Senhor Meu Deus E meu Pai Soberão do Deus Papai Eu quero Te pedir Senhor Pela tua igreja Essa noite Ó Deus A tua noiva Está aqui Senhor O Senhor Sabe o que Cada um Precisa Então eu quero Lhe rogar Essa noite Já que o Senhor Sabe o que Cada um Precisa Começa a entrar Dentro do coração De cada um Ó Deus Eu te peço Aqui pelo altar Eu te peço Aqui pela frente Começa a tocar Na vida De cada um Aqui do meu lado Direito Começa a ser tocado Lá no fundo Da nave Da igreja Começa a ser tocado No meio Da igreja Começa a ser tocado Do lado esquerdo Da igreja Começa a ser tocado Tem gente Tem gente que vai Ser anestesiado Mas olha a glória Que Deus vai derramar Pai Se o Senhor É comigo Verdadeiramente Eu quero Lhe rogar Começa a tocar 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 Olhe o renovo 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 Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou marcar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Meu Deus, filho eu vou te honrar Hoje eu saio de cima desse altar com uma certeza Eu nunca ministrei em uma ministração dessa Onde eu não sinto meu corpo em lugar algum Mas eu ouço a voz de Deus dizendo bem ao meu ouvido Bem forte dizendo, filho Tu não precisa da força do corpo Mas tu precisa da minha presença E essa mesma presença que eu sinto Eu delibero ela como a igreja Quem sentou na mesa Sabe! Que eu não sei Já sei! Não existe Mas tu precisa da força do corpo No lugar da nossa Depois ele competiu